Fala galera que fala o nome de hoje, é como abaixar esse jogo aqui, galera, o jogo aqui é bem bonito, então, ele é bem bonito, nesse jogo aqui não, nesse jogo aqui não, nesse jogo aqui não, esse aqui, se você gostou de algum mais legal, é esse? Gostei, vamos ver esse jogo, para o próximo vídeo, vamos gravar esse jogo aqui, deixa o seu like, e compartilha com seus amigos Gostei Não sabia Não, 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 não pode ser Não pode ser Fui olhar de maneiro Oi Vai voar Vai voar Vai voar Vai voar Vem Não, não, não Vem Vem, não, não Vem, não Vem, não Vem Vem, não Ah, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. No, eu vou lá, eu vou lá. Obrigado.